Salve, salve, galerinha! Beleza, beleza, beleza. Vamos começar a nossa aula de número oito, tá certo? Vamos continuar conversando sobre refração luminosa, mas a gente vai focar num ponto que é a chamada reflexão total. Ângulo limite é um tema que a prova do SSA, que a banca do SSA adora, tá certo? Já caíram várias vezes esse tipo de ideia, você vai ver que nós vamos resolver algumas questões desse tema, mas ainda existem várias questões que você vai dizer, pô, César, não resolveu essa, não resolveu aquela, porque senão a gente passaria dez aulas resolvendo questões disso daí, porque cai muito esse tema, tá certo? Então vamos embora conversar, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, dar uma centralizada na imagem, rapidão, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, achando meio desfocado. Bom, a gente conversou sobre a refração e basicamente a gente mostrou que a refração é um fenômeno que ocorre quando? Quando a luz passa de um meio para outro, é isso, beleza, beleza? Com mudança de velocidade. A luz tem que ter mudança de velocidade para que ocorra realmente a refração, então a passagem da luz de um meio para outro com mudança de velocidade, beleza? Sendo que, olha esse slide aqui, vê bem. Aqui, pronto. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação em que a luz esteja passando, tá? De um meio de maior índice para um meio de menor índice de refração. Maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Se ela vai para um meio de menor índice, onde o índice é menor, a velocidade e o ângulo são maiores. O índice de refração é inversamente proporcional a todo mundo. Então, onde o índice é maior, a velocidade e o ângulo são menores. Onde o índice é menor, a velocidade e o ângulo são maiores. Então, você vai perceber que a luz, ao passar do meio um para o meio dois, ou do meio onde ela se encontra, o meio de origem até o outro meio, você vai ver que o ângulo vai aumentar. Vê lá. Temos aqui o raio de luz, tá? Se a refração, se a incidência for perpendicular, ela passa sem sofrer desvio, porém sofre refração, ok? Vamos colocar essa situação aqui. Vamos aqui. Tranquilo? Você tá percebendo que ela tá sofrendo uma refraçãozinha. Passando de um meio de maior índice pro meio de menor índice. O que é que eu irei fazer? Eu vou inclinar um pouco mais essa lanterna. Porque na hora que eu inclinar um pouco mais essa lanterna, o ângulo de incidência vai aumentar e o ângulo de refração também vai aumentar. Eu aumentarei os dois ângulos, assim, ó. De incidência e o de refração. E ao aumentar, desculpa, esses dois ângulos, eu percebo que vai chegar uma hora, se eu fosse aumentando, aumentando, aumentando e aumentando, iria chegar uma hora em que o ângulo aqui de saída seria o ângulo de 90 graus. Certo? Essa situação do ângulo de 90 graus é o que a gente chama de situação limite. Por que situação limite? Porque se eu aumentar um pouquinho mais, a luz sofrerá uma reflexão total. Então, essa situação aqui é a chamada situação limite. Certo? Certo? Isso aqui é situação limite. Por que, prof? Mesmo? Porque se eu aumentar esse ângulo de incidência para um ângulo maior do que o ângulo limite, essa luz sofrerá o que nós chamamos de reflexão total. Ela sofrerá o que nós chamamos de reflexão total. Então, enquanto o ângulo de incidência for menor que o ângulo limite, a luz sofre refração tradicional. Quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, tem uma situação limite, tem uma situação limite, a luz sofre a chamada refração rasante. Ainda é refração, mas essa refração aqui é uma refração rasante. E, se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, a luz sofrerá o que nós chamamos de reflexão total. Ela não vai passar para o outro lado. Obviamente, levando em consideração que ela está passando aqui do índice de refração maior para o índice de refração menor. É do índice maior para o índice menor. Só vai ocorrer esse fenômeno de reflexão total se a luz estiver tentando passar do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. Então, de cara, você já percebe que nós estamos trabalhando com a situação? Nós estamos mostrando para você uma situação em que a luz está sendo refletida sem precisarmos de espelho. Isso é uma coisa muito legal. Porque quando a gente pensa em espelho, a gente pensa num corpo pesado, porque ele tem que ser feito de vidro. A gente pensa em uma superfície metálica que se oxida, que é inflamável. Então, você começa a ver que tem condições de tu refletir a luz de uma maneira bem simples, se fazendo valer de duas coisas. Primeiro, tentando fazer a luz passar de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice. Segundo, fazendo com que essa incidência, quando ela tentar passar, seja maior do que o ângulo limite, que eu vou te ensinar agora como tu calcula esse ângulo limite. porque, imagine, se tu souber calcular o ângulo limite entre dois meios, tu vai saber a partir de que ângulo aqueles dois meios vão promover uma reflexão. Ou seja, tu vai gerar um espelho sem ter um espelho, desde que a incidência seja maior do que o tal do ângulo limite que tu vai calcular comigo, agora que é isso que eu vou te explicar. Vamos lá. Como se calcular esse ângulo limite? Bom, a gente calcula o ângulo limite assim. Cálculo do ângulo limite. Como que eu vou calcular isso aqui? Bom, quando eu olho direitinho no slide anterior, eu vejo que na situação limite, N maior, N menor, e o ângulo aqui foi de 90 graus. Então, eu irei colocar assim. N, usando a lei de Isnell, que é N1, seno de teta 1, N2, seno de teta 2. N1 vai ser o meu N maior. Seno de teta 1 vai ser o ângulo limite. N2 vai ser o N menor. Seno de teta 2 vai ser seno de 90, porque quando o ângulo é o ângulo limite, a refração ocorre com seno de 90, com o ângulo de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, eu vou ficar assim. Seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor, sobre o índice de refração maior. Dessa forma, eu consigo encontrar o seno do ângulo limite entre um par de meios. Profito, tem como exemplificar? Tenho sim. Imagine que eu tenha um par de meios que tenha índice de refração 1, ou seja, o A, e o outro tenha índice de refração 2. E eu quero saber qual deve ser o ângulo limite entre esses dois meios, ou seja, quando a Lourdes estiver tentando passar do meio B para o meio A, porque sempre tem que ser do meio de maior índice para o meio de menor índice, qual deve ser o ângulo no qual, a partir dele, a luz sofra reflexão total. A partir dele, sofra reflexão total. Então, como que eu vou fazer? Bora lá. O seno, então, do meu ângulo limite será índice de refração menor que o N menor aqui é o NA, sobre o N maior que é o NB. vai ser 1 sobre 2 e o ângulo cujo seno é 1 sobre 2 é 30 graus. Então, o ângulo de refração, desculpa, o ângulo limite entre esses dois meios é exatamente 30 graus. O que me permite fazer a seguinte análise. se o ângulo de incidência for menor que 30 graus, a luz, menor ou igual, a luz sofre refração. E se o ângulo I for maior que 30 graus, a luz sofre reflexão total. Obviamente que esse igual a 30 graus é a situação limite, mas a situação limite é uma refração, sendo que ela é chamada de refração rasante, mas não deixa de ser uma refração. Então, isso aí foi uma das maiores descobertas, alguns físicos acham que isso aí representou uma das principais descobertas da utilização dessa ideia na ciência do século passado. Por que, prof? Porque foi a partir dessa ideia que foi criado um objeto chamado de fibra óptica. Quando eu digo criado, porque esses materiais já existiam. mas alguém teve a ideia de usar, de fabricar a tal da fibra óptica. O que é que a fibra óptica faz? A fibra óptica, mediante essa ideia de ângulo limite, reflexão total, ela consegue ser utilizada para transmitir sinais com uma precisão absurda, com perda quase zero. Antigamente, quando a gente fazia um exame de endoscopia, a gente colocava um tubo gigantesco. Ainda coloca-se esse tubo, mas é bem menor do que antigamente. muito menor. Por quê? Porque antigamente esse tubo para a câmera entrar para poder filmar o teu estômago, o teu trato gastrointestinal, essa câmera tinha, por mais que ela fosse pequenininha, não era da espessura de um fio de cabelo. E a fibra óptica tem a espessura de um fio de cabelo. E ela consegue transmitir esses sinais. Repito, baseando-se na ideia da reflexão total. Olha como é que a fibra óptica funciona. Vê que negócio legal. Presta atenção aqui. Deixa eu botar aqui para que tu perceba. Vê? Olha só. Esses aqui são os cabinhos de fibra óptica, tá certo? Os cabinhos de fibra óptica aqui, que você deve ter visto já várias vezes por aí. Então, ele tem um núcleo, tem uma casca e tem um revestimento primário. O que é que ocorre? O índice de refração dessa partezinha aqui é bem maior do que o índice de refração do revestimento. O índice de refração do núcleo e da casca são bem maiores do que o índice de refração desse revestimento aqui. Tá? Consequentemente, o ângulo limite é muito pequenininho. Tá? Então, qualquer ângulo, praticamente, acaba sendo maior do que o ângulo limite. Resultado, a luz fica se refletindo aqui dentro, dando a impressão de que como se a luz estivesse fazendo curvas. Na verdade, ela não está fazendo curva. Ela está simplesmente desviando internamente, sofrendo reflexão total aqui, reflexão total aqui, reflexão total aqui. Então, a perda de sinal é muito pequena. Antigamente, a gente tinha que ter cabos metálicos aqui para sair refletindo. Esses cabos tinham uma grande bronca que era na hora que tu ia dobrar esses cabos. Tá? Eles eram pesados, eles oxidavam. Repito, esses cabinhos de fibra óptica tem a espessura de um fio de cabelo. Então, você consegue fazer exames hoje em dia bem menos agressivos que antes. Repito, ainda é um exame que você precisa ser dopado, tá? Você toma alguma coisa para você ficar inconsciente, para que ele possa introduzir, mas muito mais pela ânsia de vômito, tá? Muito mais por isso daí do que especificamente pela agressão que ocorre na tua larinja, porque antes era bronca, antes o cara passava alguns dias com a garganta arranhada por causa da espessura desse tubo. Hoje em dia você não tem um cabo extremamente flexível. Tem um outro exame que é o exame de rinoscopia, tá? Que você põe um cabo preto aqui da espessura de um fiozinho desse daqui assim, tá um pouquinho maior, tá? E você coloca aqui no nariz e ele dobra totalmente e filma toda a parte interna. Cara, isso aí era inconcebível há uma década atrás ou duas décadas atrás, sei lá, não vou dar uma precisão de data, mas enfim, há tempos atrás isso não era concebível. Como é que você ia fazer isso aí? Hoje em dia você faz colocando ali vários cabos de fibra óptica com microcâmeras associadas a ele e você consegue enxergar todo o trato do teu aparelho, da parte nasal, né? Pra quem tem cornetos inflamados, quem tem sinusites, desvídeos, enfim, algo desse tipo. Então, tem aí a fibra óptica, repito, o índice de refração da parte interna tem que ser maior, bem maior do que o índice de refração da parte externa, tá? Pra que a reflexão total ocorra com um ângulo bem pequenininho, tá? Com um ângulo bem pequenininho mesmo. Outra aplicação da reflexão total se dá no processo das miragens. As miragens também funcionam assim. Por quê, prof? Porque, vê só, em um dia muito quente, o ar que tá próximo ao solo fica extremamente dilatado. imagina assim, tá? E aí, esse ar que fica mais próximo ao solo, por ele ficar extremamente dilatado, ele fica menos denso. E a densidade dele, quando diminui, o índice de refração dele também diminui. Então, quanto mais próximo do solo, o índice de refração fica maior, desculpa, fica menor. Quanto mais afastado do solo, o índice de refração fica maior. Por quê? Porque está mais frio ou menos quente, aí ele fica mais agregado, o índice de refração fica maior. Então, você percebe que eu coloquei aqui que o índice de refração ele aumenta nesse sentido. Então, aqui próximo ao solo o índice de refração é bem pequenininho, aqui já é menos, já é um pouquinho maior, aqui é um pouquinho maior, aqui é um pouquinho maior, aqui é um pouquinho maior e por aí vai. Então, a luz que está vindo do topo dessa árvore está tentando passar, ela vai ser refratada passando do meio de maior índice para o meio de menor índice. Maior para o meio de menor. então, veja que esse ângulozinho aqui ele é um ângulo maior do que o ângulo de incidência. Aí, a luz agora vai tentar passar no outro par de meios, chamar aqui de meio 1 e 2. Primeiro, ela tentou passar do 1 para o 2, agora ela vai passar do meio 2 para o meio 3, sendo que o meio 3 também é menos refrativo do que o meio 2. então, esse ângulo vai cada vez ficando maior. Esses dois ângulos são ângulos iguais, esse ângulo aqui já é maior. E aí, obviamente, que vai chegar uma hora, porque são milhares de camadas, certo? Vai chegar uma hora que esse ângulo aqui de incidência que está separando, por exemplo, o meio 3 do meio 4, que esse ângulo de incidência passa a ser maior do que o limite. esse ângulo aqui é um ângulo maior do que o ângulo limite. Se esse ângulo agora é maior do que o ângulo limite, significa que a luz aqui vai sofrer uma reflexão total. E aí, ela sofre a reflexão total e sai retornando. Sai retornando. E quando ela vai retornando, que ela chega ao olho dessa pessoa que está aqui, essa pessoa, o cérebro dela enxerga como se a luz processa como se a luz estivesse vindo em linha reta. Então, ele olha como se a luz estivesse vindo daqui. Então, para essa pessoa aqui, está ocorrendo uma ilusão biótica. Por quê? Porque ela está enxergando como se o topo da árvore estivesse aqui embaixo. Resultado, ela está tendo uma miragem. Ela está sendo, entre aspas, enganada pela reflexão total da luz. Está certo? É o que ocorre isso aqui. Você olha para o chão, você percebe a imagem do carro aqui. Por quê? Porque para quem está bem afastado olhando isso daí, esse ângulo de incidência está bem grandão, porque quanto mais você afasta, maior fica esse ângulo de incidência. Você está enxergando mais inclinado assim. E aí chega uma hora que a luz sofreu uma reflexão total. Por ela sofrer uma reflexão total, quem está enxergando esse carro, enxerga ele aqui. E parece que a pista está molhada e essa pista não está molhada. Está certo? É uma situação que envolve reflexão total da luz, que pode ocorrer inclusive da forma inversa. Em ambientes muito frios isso aí também ocorre, que é o que nós chamamos de fata morgana. Porque quando os dias estão muito frios, o que ocorre é que as camadas lá em cima vão ficando muito frias. então a luz sofre. É um processo de miragem ao inverso. Então você enxerga como se o barco estivesse voando aqui assim. Na verdade ele se reflete para cima, há uma reflexão dele em cima. Nós chamamos isso aqui de fata morgana. Caiu já algumas vezes não no SSA esse tópico, mas em outras provas contextualizadas esse tópico aí caiu. Que nada mais é do que a refração de maneira, a reflexão total de uma maneira invertida. Tá bom? Então, isso é o que nós tínhamos para falar sobre reflexão total e aí eu vou convidá-los a assistir a próxima aula, nossa aula de número 9, onde a gente vai resolver inúmeros exercícios, inúmeras questões envolvendo reflexão total na prova do SSA da UPE. Vamos só fazer questões do SSA para que tu aprenda a trabalhar com esse tema. São questões mais hardcore, tá? Então não deixem de assistir a aula de número 9, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau, tchau. Obrigado.